Nós viemos aqui até a residência do senhor Antônio Alves, o senhor que levou duas facadas no último domingo nas proximidades ali da rua do campo e que veio a falecer no dia seguinte não resistindo aos ferimentos. Aqui na residência a gente encontra um clima de muita tristeza e muita revolta por parte dos familiares. Nós encontramos aqui uma filha do senhor Antônio, ela muito abalada, não quis conceder entrevista à nossa reportagem. Nós temos aqui uma pessoa que nós não vamos identificar, até por questões de segurança, que era amigo do senhor Antônio Alves há mais ou menos 18 anos. 18 anos de uma grande amizade e ele vai só falar pra gente como era o senhor Antônio Alves. Como era o senhor Antônio Alves, a pessoa dele? Mas pra mim ele era trabalhador demais, né? Era seu amigo? Era, trabalhamos juntos no baixão da lata, botei oce lá, lá foi onde eu arrumei uma amizade com o outro, né? Aí lá pra cá, sempre onde nós se vê, nós conversa, bate pra tudo. 18 anos é muito tempo de amizade, né? É, a vez nós passava assim, 5, 6 meses sem se ver, mas na hora que se vira, meio que... E quando o senhor recebeu a notícia, como foi essa notícia pro senhor? Até que eu não vim pro velório, que eu não tava em casa, aí quando eu fui saber, foi segunda-feira de tardezinha. Eu digo, ah, foi domingo, eles já enterraram, aí eu não vim. Mas foi uma notícia ruim quando o senhor soube? Certeza, nunca me esqueci, né? Sim, pelo jeito dele, nunca vi ele confusão com ninguém, né? Como é que era o dia a dia dele? Era um bom pai de família, era um homem trabalhador? Era, trabalhador ele. Fazia mal pra ninguém? Não, nunca vi não, né? Nunca soube nada dele assim pra poder acontecer isso? Não soube, não. Era uma pessoa que você considerava? Era, com certeza. Muito triste, a gente vê aqui a família muito abalada com tudo isso. Com certeza, ele era tranquilo, ele. Nunca vi falar em confusão dele, não. Trabalhava com roça? Era. Trabalhava com roça, que nem eu também, né? De terminar vocês da roça de roça de pílio, fazer cera, que vocês correm assim, pra ganhar o pão, né?